E o que dói muito também, cara, é porque, assim, em 2022 eu tava lá, Cruzeiro e Atlético, final, jogo único, torcida dividida. Cruzeiro foi pra aquela final, mas a gente sabia claramente que, assim, a diferença era abismal, era, assim, muito longe um time do outro e a chance do Cruzeiro era mínima de ganhar aquele jogo e de ser campeão naquele ano. Esse ano não, esse ano a gente chegou, gente, o título tava na mão, gente, o título tava na mão do Cruzeiro até 15 minutos no segundo tempo. O Atlético não jogou melhor que o Cruzeiro, assim, tirando os 15 primeiros minutos do primeiro jogo, assim, em dois jogos, o jogo da primeira fase e o jogo da final, o Atlético não tinha jogado melhor que o Cruzeiro ainda, cara. Exato. Não tinha jogado melhor que a gente. Pois é, ó, vou ler os comentários da galera aqui. Aqui, o Adelino Alves aqui, ó, para dar certo é preciso tirar o Cabral do gol, com ele não vamos a lugar nenhum. Cara, eu não acho que o problema do Cruzeiro é o Cabral, tá? Mas, é, vamos observar mais aí. O Everton Ferreira tá aqui, ó, Everton Cruzeiro, tamo junto, Everton, tamo junto. O Jarbas falou aqui, ó, quando o Vital machucou ele poderia fazer tudo menos colocar um terceiro zagueiro com 16 minutos segundo tempo. É isso, cara. Se ele fizesse isso, pelo menos aos 40 minutos, ok. Mas, antes disso, não dava. Tinha muita opção para colocar qualquer outro jogador. O Robert, Rafa Silva, Machado, Ramiro, Sifuentes. O DR7 complementou aqui com o Barreal, com o João Pedro, se tivesse ido para o jogo. Vai colocar o banco todo cruzeiro. Podia entrar o banco todo, menos um zagueiro, cara. Aí, o Jarbas tá reclamando aqui, ó, Lucas Silva foi cabaço, como que faz um pênalti infantil daquele. É... O Walter Sousa falando assim, ó, minha opinião, o Rafael falhou, porque se a zaga falhar, o goleiro tem que estar ali para salvar. Ele estava muito adiantado. E outra, poderia ter saído socando a bola, ele ficou no meio do caminho. É, são opiniões, né? Eu não acho que a falha foi do Rafael, nem acho que o Rafael falhou. É... Não sei se a responsabilidade maior foi dele, não, tá? No primeiro jogo, eu diria que ele falhou no primeiro gol. Mas teve uma... Mas pra mim, o mal não falhou mais. Não, mas outras pessoas falharam, outras pessoas falharam, entendeu? Era uma bola defensada. Mas, assim, pra mim, ele não devia ter tomado aquele primeiro gol. Mas agora, nesse último jogo, eu não vi falha dele em nenhum lance, cara. É... Eu acho que o pessoal já tem ali um... Tá com uma má vontade com o Rafael Cabral, que... Cara, sinceramente, não sei se faz sentido, não, entendeu? É. Né? Então, é... Mas acontece, cara. E outra, né? Pra corroborar um pouquinho o que você tá falando. O Zé no ano passado foi a melhor defesa do campeonato. E ele, um dos melhores goleiros. Como que o goleiro da melhor defesa do campeonato brasileiro, da Série A, não presta? Né? Então, assim, Rafael falha às vezes? Sim. Né? Ele dá alguns vacilos? Dá. Mas eu acho que não é o primeiro problema. Acho que tem outras coisas importantes a serem corrigidas primeiro. Galera, é... O MC Milk de Belô colocou aqui, ó. Não podia ter perdido. Cara, com certeza. É o sentimento de todo mundo. Você que tá acompanhando a live aí, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever. E agora, eu quero só que vocês coloquem pra gente aí a expectativa. Placar do jogo pra quinta-feira. Viramos a chave. Mineiro ficou pra trás. Time grande, é assim. Não tem respiro. Se tivesse sido campeão, cara, virava a chave do mesmo jeito. Ia ter que jogar a vida de novo quinta-feira, independente. Ninguém ia lembrar mais de título. Porque tem que buscar esses três pontos na Sul-Americana. Depois já tem estreia no Campeonato Brasileiro contra Botafogo, que foi vice-campeão no passado. Foi vice, né? Foi vice. O terceiro. Não, vice foi... Não, ele ficou em quarto. Ele caiu, né, mano? É, mas foi líder do Campeonato ano passado. É, liderou o Campeonato quase inteiro, né? Então, o Campeonato... Jogaço importantíssimo pro Cruzeiro no domingo. Já tem o Atlético de novo. Bom pra nós. No outro sábado, dia 20, lá na Arena, meu rival venceu de novo. Então, assim, não tem tempo de respirar. Então, eu queria que você já deixasse aqui pra gente o placar que você acha pra esse jogo. E aí, vou pedir o Dylan pra colocar aqui na tela, Dylan, imagens do treino de hoje. Não sei se pode gerar na gente uma expectativa, porque tá muito recente ainda. Mas temos uma imagem do treino de hoje aí que eu gostaria de mostrar pra vocês. de quem já está treinando com o time, com bola. Coloca aí pra gente, Dylan. Tá onde? Tá na live? Olha aí, ó. Gabriel Veron. Se puder abrir mais a imagem, Dylan, ele numa disputa de bola aí com o Lucas Romero. E fez muita coisa no Palmeiras, que tem um currículo bom na base, que jogou na seleção. Olha aí a foto, ó. Ele numa disputa de bola com o Lucas Romero ali. Ele tá com colete, o Lucas Romero sem colete. Provavelmente ele no time reserva. E o Romero no time titular. Mas só de ver ele em campo ali, tá com uma faixa no joelho também, né? Mas uma bandagem ali. Mas só de ver ele em campo já, e com bola, e disputando jogadas e tudo, já é um grande indicativo de que em breve a gente pode ver ele em campo, né, Matheus? E ele pode ser o jogador pra ajudar no nosso ataque ali, que a gente sabe que tá um pouco capenga, um pouco deficiente ali, né? Então eu queria pedir pra você que tá acompanhando aí, comentar o placar do jogo de quinta-feira, Cruzeiro e Aliança no Mineirão, 21 horas. Quanto você acha que vai ficar? Matheus, quanto você acha que vai ser esse jogo? Samuca, sim. A gente sabe que 1x0 a gente já tá feliz, né? Mas, poxa, pelo menos uns 2x0, Cruzeiro. Vamos trazer uma vitória tranquila pra casa, sem a gente precisar passar perto, ficar ali vendo o que vai acontecer, né? Então os 2x0 tranquilinho, que possa dar um começo de trabalho muito legal pro Seabra aí, e uma confiança também pra essa nova fase. Dois jogos no Mineirão, e, poxa, se terminar 2x0 eu vou ficar muito feliz, ficar muito feliz. Boa! Você que tá acompanhando a gente aí, quanto você acha que vai ficar o jogo quinta-feira? Coloca pra gente aí. O William Clare comentou que, ó, ele, não, ele falhou. Se ele não desse três passos à frente, ficasse no gol, ele pegava a bola, o cabeceio foi da grande área, muito longe. Mas se ele não sai e o cara não entra, aí iam falar que ele não saiu. É o que eu tô falando. Gente, tem que medir ali, né? Quando você vai fazer uma crítica, você tem que pensar que, cara, hoje estão criticando tudo que o cara faz. Então se ele faz certo, critica. Se ele faz errado, critica. É só falar. Pô, não gosto do cara. É isso aí. Eu falei com o Samuca sobre o Neres. Eu falei, cara, o Neres, ele tá em campo, me dá uma agonia. Eu acho que vai dar tudo errado. Ele foi bem no lance do Hulk, mas foi um lance que ele criou. Entendeu? Que ele falhou e aí ele foi bem e o Hulk foi mal. No lance que o Hulk pediu pênalti lá, que não foi pênalti. Mas, beleza. Deu certo ali, conseguiu salvar o lance. Cara, pra mim, ele tá sempre colocando a gente enrascado. Então, é questão de opinião. Tchau.